Olá galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um vídeo. Bom galera, essa semana eu coloquei uma enquete aqui na parte da comunidade do canal, aonde eu perguntava. Pessoal, estou pensando em fazer um vídeo tutorial rápido de como eu crio as Thames para os vídeos do canal. Pensei em disponibilizar um download da ferramenta que uso junto ao modelo do arquivo para quem quiser fazer algo do tipo. Alguém tem interesse nesse conteúdo? Bom, para minha surpresa, tivemos 21 votos e 81% dos votos foi positivo. O pessoal está interessado, vocês estão interessados. E é exatamente esse vídeo que eu vou estar mostrando como que eu crio, qual é a maneira, qual a ferramenta que eu utilizo para fazer as minhas Thames. Aproveitando, eu vou inclusive até mostrando também como que eu faço o meu banner e a minha foto, deixando também esses modelos para facilitar, já que vai estar tudo no mesmo software, os mesmos modelos, né? Bom galera, antes da gente começar, deixe aquele like, se inscreva no canal. Feito isso, bora para o tutorial. Bom galera, a gente está aqui na página inicial do meu canal. Então, só para explicar para vocês aqui. Este banner, ele tem uma proporção muito peculiar. Então, eu vou estar disponibilizando um link para o modelo lá nos comentários. Então, ele vai estar no comentário fixado. Eu vou disponibilizar um único arquivo, onde vai estar o modelo do banner, o modelo para a gente fazer aqui a foto do perfil, né? Como se fosse a logo. E essa imagenzinha que a gente coloca também em todos os vídeos, né? Ele já com as informações para se inscrever ou não, né? O ideal é que essa imagem seja com fundo transparente, né? Então, a gente vai ver isso tudo nesse vídeo. Mas o principal, que foi o enredo da enquete, é essas miniaturas. Os thumbnails que eu utilizo. Pode ver que tem um padrão. Eu utilizo aqui uma foto minha, né? Recortada, né? Com removido o fundo. E tem um padrão aqui, que são essas bordas. E no meu caso aqui, eu coloco a minha logo no cantinho aqui. Embora ela nem apareça muito bem, mas pode ver que tem um padrão. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é criar uma identidade para o canal. Então, assim, eu não sei se você que está assistindo, você já tem um canal que tem muitos inscritos. Ou se você está começando agora. Ou você está querendo mudar o visual, né? Ou você está querendo fazer alguma coisa nova. Mas a minha explicação vai ser como se você estivesse criando um canal do zero. Como se você não tivesse ainda nenhuma identidade. Vou usar como algum exemplo aqui que a gente vai pegar aqui no momento. Então, a primeira coisa é a gente criar uma identidade visual. Vocês podem perceber que, no meu caso, a minha identidade visual é esse fundo roxo, né? Eu fiz uma pesquisa por backgrounds espaciais, né? Eu encontrei e achei esse fundo, essa coisa muito legal. Eu gostei muito. E eu aderi ela ao meu canal. Você pode ver que onde você passar, você vai encontrar esse detalhe, essa informação visual. Esse roxo, essa coisa de espaço. Então, todos os meus vídeos, ele tem essa borda roxa com essa informação. Qual que é a ideia? A ideia é que, conforme o seu canal vá crescendo, essa identidade vai se mantendo e as pessoas que assistem, no caso, o seu canal, elas assimilam essa informação visual com o seu canal. E isso facilita que, quando elas estão passando em algum lugar, fazendo uma pesquisa, elas rapidamente identifiquem que esse vídeo é do seu canal, que esse conteúdo é do seu canal. A gente consegue ver um exemplo, por exemplo, aqui no Nerd. Por exemplo, fiz uma pesquisa aqui do Nerd. A gente consegue ver esse exemplo. Ele tem essa questão também. A logo dele, no cantinho, você pode perceber lá, em Nerd, em azul. E ele tem uma borda aqui, com uma coloração aqui, meio que característica do canal dele. Então, isso aqui é um exemplo, né? Que a gente consegue visualizar essa situação que eu citei. Bom, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos pegar uma cor que você gosta. A princípio, vamos escolher uma cor. E a partir daí, a gente escolhe da onde, o que a gente vai pegar. Qual o conteúdo pra dar início à nossa criação aí das Thumbies. Beleza? Bom, vou pegar como exemplo aqui. Deixa eu ver. Olha, eu tenho aqui uns canais aqui que eu tenho inscrição. Eu tenho aqui um canal chamado Fenixin. Parceiro de jogos aqui de gameplay. O Fenixin. O nome Fenix é Fenix, né? Fenix, então, seria como se fosse uma Fenix pequena, né? Fenixin. Em relação a isso, Fenix, ele é um pássaro, né? Que ressurgiu das cinzas. Então, ele tem relação aqui com fogo, com chama. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui. Pesquisar. Background. Background. Fogo. Vermelho. Vamos colocar aqui. Background. Fogo. Vermelho. Fazer essa pesquisa. Ok, gente. Tem aqui, ó. Bonito esse aqui. Só que ele tem um conteúdo preto, então, não vai dar pra gente usar isso aqui pra as bordas, né? Olha esse aqui, que interessante. É como se fosse uma estrela cadente, alguma coisa assim. Ok, olha só esse aqui. Esse aqui eu acho que dá pra gente fazer. Ó, que interessante. Ele tem a tela toda em chama, então, vamos pegar essa imagem aqui. Tá? Pra gente usar o nosso exemplo. Nesse caso, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um print. Eu vou botar aqui em tela cheia. Vai ser... Vou escolher aqui o momento da imagem, aonde estiver o vermelho predominando aqui a tela, né? Aqui, por exemplo, ó. Ele tá todo vermelho. Então, eu vou... Deixa eu ver se tá na qualidade máxima. Vou botar aqui em 4K aqui só pra ele pegar a qualidade máxima que a gente tiver. Que é possível, né? Beleza. Eu vou deixar aí em tela cheia. Vou pausar ele aqui. Cadê o local? O que a gente tinha achado? Acho que era esse aqui, né? Isso. Beleza. Ok. Eu vou tirar o print, ó. Tirei o print aqui. Dessa tela. Eu vou tirar até aqui. Tirei o print da tela toda. Só não vou pegar aqui esse cantinho pra ele não... Não ficar aqui com aquela imagenzinha aqui do canal que a gente tá pegando essa imagem. Ok. Dei um Ctrl C. E agora eu vou abrir a nossa ferramenta de edição. Então, pra quem ainda não tem, eu vou deixar aqui no card o vídeo ensinando pra baixar e... E fazer o teste se ele tá funcionando, né? Então, tá aqui no card. Ok. Se você ainda não baixou, já baixa pra gente dar continuidade no vídeo. Beleza? Eu vou abrir aqui ele agora. Ok. Agora eu tô com o modelo aqui aberto. E eu tô com o print, né? Do background que eu peguei. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui agora. Olha lá. Colei ele aqui. E a gente vai usar esse print pra fazer toda a identidade visual do canal. Então, a gente tem aqui fogo. A gente pode ver que a gente tem aqui umas brasas. Tem uma parte mais escura. Uma parte mais amarelada. Isso aqui vai dar uma borda muito legal. O que eu tenho aqui no nosso modelo? Eu tenho um modelo pra você usar a... Fazer a thumbnail com a sua logo. E eu tenho aqui um modelo pra você deixar só a borda. Eu vou criar... Eu vou fazer aqui. Criar esse print. Eu vou encaixar ela nesses dois modelos. Ok? Então, vamos pegar o print aqui. A primeira coisa, a gente pega ele aqui pelo centro. Pega aqui no centro. E centraliza ele no objeto. Ok? Agora a gente vai segurar. A gente vai diminuir ele. Então, a gente vai segurar Shift. Vai clicar aqui na bordinha. E vai diminuir ele pra ele ficar do tamanho... Da nossa imagem. Olha lá. Eu vou aumentar um pouquinho agora, né? Aumentar um pouquinho. Olha, ele bateu na... Esbarrou na borda. Eu vou aumentar um pouquinho pra ele ficar um pouquinho pra fora. Ok. Soltei o Shift. Soltei o mouse. Ele tá aí quase do tamanho. Do... Da nossa borda. O que a gente vai fazer agora? Botão direito. Ordenar. Para trás da página. Então, a gente vai enviar ele pra trás do objeto. Se a gente der um Ctrl End, também funciona, né? Então, olha lá. Manda ele pra trás do objeto. Pode ver que ele ficou... Atrás. E a gente tá vendo agora a borda aqui. Eu vou pegar essa segunda ferramenta. Que é a ferramenta de forma. E eu vou agora... É... Pegar as bordas e colocar elas ligadas aqui com a borda do nosso modelo. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai... Como se estivesse cortando. É como se fosse um corte, né? E o que ficar por lá de fora vai ser eliminado, né? Então, você tá vendo? Eu tô pegando a borda e encaixando nas bordas do nosso modelo. E o que tava pra fora vai ser eliminado. Pode perceber que ele tá ficando só o que tá dentro. Ok. Agora a gente quer fazer o quê? Tirar esse meio. Tá vendo que tem uma imagem no meio? A gente quer ficar só com as bordas. Então, a gente vai numa linha e vamos dar dois cliques nela. Lembrando que a gente tem que tá dando o clique na imagem que tá atrás. Então, se por um acaso acontecer de você pegar e clicar em outra coisa e você não conseguir segurar de novo na imagem de trás, você dá um CTRL Z aí pra desfazer. Ó. O ideal mesmo é que você já deixe assim. Deixe uma bordinha assim pra você trabalhar e depois você conclui aqui. Porque daí assim fica fácil pra você dar dois cliques aqui de novo na linha. Ok. A gente vai fazer o quê? Vamos criar mais um ponto desse bem aqui. Eu vou pegar aqui. Ó, dei dois cliques. Lembrando que a gente tá com a segunda ferramenta aqui, ó. A ferramenta de forma. Agora a gente vai arrastar essa, né, essa forminha, essa seleção lá em cima, na parte de dentro. Olha só. Bem aqui. Percebe que ele é meio magnético. Então, na hora que a gente coloca ele perto, ele já liga naquela linha lá. A gente vai fazer a mesma coisa agora com todas as quinas de dentro. Então, eu vou pegar aqui de novo. Fazer dois cliques, criar outro nozinho e agora eu vou ligar ele aqui. Olha lá. Vou fazer isso agora aqui também. Ok. A gente pode ver que ficou meio bugado, ó. Ele perdeu aqui. Então, a gente pode vir aqui e clicar de novo, ó. Na linha, criar um novo. E vamos levar ele lá pro outro lado, ó. Lá do outro lado. Ok. Agora eu vou pegar aqui. Dois cliques e vou trazer ele pra essa borda aqui. Ok. Tá quase, ó. Falta só a gente encerrar aqui. Olha lá. E aqui agora, a última, né. Bom, vocês podem ver que ele ficou agora só a borda. A gente tem aqui dentro uma imagem oca, vamos dizer assim, né. Porque ela não tem conteúdo dentro. O modelo, a gente vai fazer o quê? Vamos tirar ele aqui de lado, ó. Ficou só a borda. Uma coisa que eu gosto de usar é essa sombra que tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Pra gente aproveitar um pouco desse modelo. Deixa ele aqui em cima mesmo. Lembra que o modelo tá por cima da nossa imagem. Então, você vai fazer o quê? Botão direito no modelo. Vai clicar desagrupar. Pra gente remover a borda vermelha, que é o modelo da sombra. Vocês podem ver que tem uma sombra preta. Então, eu desagrupei. Aí você clica pra fora. Clica nele de novo. Pra pegar agora só a borda. Só o modelo. Ou melhor. Eu peguei, no caso, a sombra. Então, vamos clicar aqui dentro do vermelho. Pra pegar só o vermelho, ó. Cliquei dentro aqui. Lá. Peguei só o vermelho. Pode deixar ele no cantinho aqui pra você, se você for usar ele no futuro, né. Ok. A gente tem agora aqui uma sombra. E a nossa borda que a gente criou. Então, botão direito. Ou melhor. Dá um clique na sombra. Botão direito. E vamos mandar ele pra trás agora. Pra trás da página. Pronto. A gente já tem a nossa borda. Com um local pra gente botar a nossa logo. Perfeita. Pra gente utilizar. O que a gente vai fazer aqui agora? Pra gente aproveitar esse trabalho aqui embaixo. Eu vou dar um clique aqui na borda. Pode ver que eu peguei a borda. Vou copiar ela. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Copiar. E colar. Beleza. Então, a gente tem duas bordas agora, tá vendo? Vou pegar ela aqui, que a gente acabou de colar. E vou descer ela aqui até centralizar na parte de baixo. Ó, centralizou. Soltei. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu só vou matar esse cantinho aqui. Que é a única coisa que faz a diferença pra gente aqui. Ó lá. Vou encaixar ele aqui nesse cantinho. Fechou. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó, a gente tá com a... Vou mandar ele pra trás. Né? Lembra como é que ele manda pra trás, né? Você clica aqui no botão direito, ordenar. Pra trás da página. Ou você dá Ctrl End. Agora eu fiquei aqui com o modelo. Vou desagrupar o modelo, igual a gente fez no de cima, ó. Desagrupar tudo. Agora eu vou clicar aqui dentro do modelo e vou remover ele. E a gente ficou com a sombra. Agora a gente manda a sombra pra trás. Ordenar pra trás da página. Pronto. A gente já tem aqui... Nossos modelos não vão ser mais úteis agora, porque a gente já fez essa parte aqui. Já deixou ela pronta, né? E eu vou agrupar agora pra gente não pegar e estragar ela sem querer. Então a gente vai fazer o quê? Selecionar. Botão direito. Agrupar. Aí agora, a partir de agora, a gente sempre vai movimentar ela todas juntas. Tanto a sombra quanto a borda. A mesma coisa a gente vai fazer embaixo. Seleciona, clica, segura. Seleciona o de baixo. Assim não funciona. Se você fazer assim, você não pega. E se você fazer assim, você vai pegar mais itens. Então a gente quer pegar só a borda e a sombra. Então seleciona e deixa só os objetos dentro da seleção. Soltou. Agora vai lá no meio. Botão direito. Agrupar. A partir de agora, ele já está agrupado. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar continuidade aqui. Utilizar essa imagem para a gente criar o resto do conteúdo. Então eu vou pegar aqui novamente a imagem. Antes da gente editar ela. O ideal então é no caso, eu até tinha esquecido isso. O ideal é que depois de você tirar o print, antes de você começar a mexer com a imagem, cria uma cópia dela, deixa ela num canto aí. E você trabalha com uma cópia. Então o ideal é a gente sempre ter duas imagens. Vou pegar essa aqui mesmo. E vou desfazer. Vou desfazer o que a gente fez. Só para mim poder pegar o que está dentro. Ok? Ok. Toquei a imagem novamente aqui. Removi aqui a parte que a gente tinha feito. Eu vou usar essa imagem agora para centralizar ela bem aqui. Onde vai ser o nosso banner. Para a gente usar ela novamente, eu vou dar um CTRL-C e CTRL-V aqui. E vou deixar ela no cantinho aqui para a gente depois reaproveitar. Ok. Eu vou mandar ela para trás. CTRL-END. Ou você pode botar o direito. Ordenar. Para trás da página. Vamos usar a ferramenta de forma. E vamos encaixar ela novamente aqui. Aí talvez você esteja se perguntando. Mas por que tem esses quadrados, né? Isso aqui é assim. Conforme o dispositivo que esteja abrindo o seu canal. Ele vai aparecer o banner de formas diferentes. Por exemplo. Está vendo esse quadradinho de dentro aqui? Todo o conteúdo que você digitar ou alimentar dentro desse quadradinho. Ele vai aparecer para quem está vendo o seu canal pelo celular. Ou seja, qualquer informação que esteja nesse, 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 nesse. Não vai aparecer para quem está vendo o seu canal pelo celular. Agora se você... Se a pessoa está vendo o seu canal pelo computador. Ele vai ver os dois quadrados da lateral. E esse aqui. Então essa faixa inteira será visualizada para quem está vendo pelo computador. Então qual que é a ideia? O interessante é você colocar informações aqui no meio. E uma imagem, uma coisa ou outra nas laterais. Ou talvez nessa lateral nem coloque nada. Porque aqui você pode colocar aquelas... As suas mídias sociais, né? Aí você pode escrever alguma coisa aqui para indicar sobre suas redes sociais. Ok, então nesse caso aqui a gente já está com o banner. Assim, no tamanho correto. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos clicar aqui no vermelhinho. E vamos só tirar ele daqui. Deixar o... Deixar só o banner do tamanho correto aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar a imagem que sobrou aqui. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V nela aqui para ela ficar aqui do ladinho de novo. E vamos fazer essa parte aqui que é da logo. Centraliza ela. Nesse caso aqui a gente pode diminuir para a gente pegar mais conteúdo da imagem. Deixar ela do tamanho aqui do quadrado. Vou mandar ela para trás de novo. Ctrl-End para ela ir para trás. Vou aumentar ela só um pouquinho. Aqui eu vou pegar um pouquinho desse escuro. Porque eu achei bonito esse escuro aqui. Vou pegar só um pouquinho. Beleza, desse jeito aqui que eu deixei. Eu vou pegar aqui agora a ferramenta de forma de novo. E vou de novo picotar ela aqui conforme o nosso modelo. Está no jeito aqui já. Ok. Como vocês repararam aqui. Vou tirar o nosso modelinho de dentro agora. Ficou só a imagem e essa bola vermelha. Vou deixar esse aqui de ladinho aqui. Se vocês repararam que tem uma bola aqui. Essa bola seria para a gente dar um destaque. Então qual que é o ideal? É a gente pegar um pouco da cor que está aqui dentro e colocar nessa bola. Como que a gente faz? Se você reparar, essa bola está com um pouquinho de transparência. Então o que faz ela ficar só para destacar o que está dentro. Nesse caso, vamos pegar uma cor que está aqui dentro já e usar aqui nela para ela ficar com a coloração mais parecida do background. Eu vou pegar aqui essa ferramenta que é a ferramenta conta gotas de cor. Vou escolher aqui uma cor mais fraquinha ou laranjadinha e vou aplicar dentro da bola. Então o que eu fiz aqui? Vou fazer de novo. Peguei o conta gota. Achei a cor que eu quero. Olhando aqui. Está vendo? Dá para ver a corzinha que a gente vai pegar. Cliquei. Aí ele pega aquela cor. Agora a gente vai clicar aqui dentro dessa bolinha. Ok. Aí agora, para mim soltar o conta gota, eu tenho que vir aqui e clicar na seleção de novo. Ferramenta seleção. Que é a primeira ferramenta. Agora eu vou pegar aqui a bolinha e vou centralizar ela de novo aqui dentro. Pronto. A gente já deixou pronto aqui para a gente receber o nosso nome, o nome da logo, o nome do canal. Ok. Essa bolinha aqui é praticamente uma cópia dessa daqui. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos clicar nessa bolinha que a gente acabou de mudar a cor dela. Vou dar um CTRL-C, vou dar um CTRL-V, ou seja, copiamos e colamos. Essa aqui está só para modelo. Vamos jogar para lá e vamos usar agora essa daqui. Lembrando que essas três informações aqui é a parte base do canal, né? Então seria o banner, a logo e o ícone que fica nos vídeos. Beleza. Dando continuidade, lembra que a gente tinha pego o modelo daquele canal Fenixin, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui o Google e eu vou fazer uma pesquisa aqui por um Fenix, por exemplo. Fenix, Fenix. Vou colocar aqui Fenix Funny. Vou colocar aqui uma Fenix engraçada. E vou aqui no Google Images. Olha o que legal. A gente tem aqui uma Fenix. Fenix, Fenix. Vou clicar aqui em ver mais para a gente ver algo relacionado àquilo ali, porque eu achei legal essa imagem aqui. Bom, acho que eu vou pegar essa aqui mesmo, só para a gente fazer a nossa demonstração, né? Que eu achei bem legal essa imagem aqui. Deixa eu ver se essa aqui está maior. Ó, essa aqui está maior. Então nesse caso aqui, como que vai funcionar? Vamos tirar só esse pássaro. Eu vou clicar no botão direito aqui. Vou abrir ele com uma nova guia para a imagem aparecer ela inteira. Pode ver que o fundo dessa imagem está branco. É um fundo branco. Então não é um fundo transparente. Mas eu quero pegar só esse pássaro. Eu não quero esse fundo branco. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma nova guia. Vou escrever aqui. Remove.bg. É um site que remove fundos. Ok. Vou vir e voltar aqui no Fenix e vou dar um print. Vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar ele até aqui, que vai ser o que eu vou usar. Depois dessa parte aqui eu tiro lá no Corel. Vou dar um Ctrl C. E agora aqui no remove.bg eu vou dar um Ctrl V. Ele automaticamente já vai pegar a imagem e já vai remover o fundo dela. Deixando só o Fenix, né? O pássaro aqui. Ok. Vou clicar aqui em download. E vou colocar aqui. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. Ok. Pode ver que agora ela já abaixou. Tá aqui. Eu vou levar ele lá pra dentro do Corel. Vou dar um Alt Tab aqui. Trouxe aqui pra dentro do Corel. A nossa imagem está sem o fundo. Tá vendo? Beleza. Como que a gente tira agora esse restinho que ficou aqui? Bom, a gente vai clicar no botão direito. É... não. A gente só vai clicar aqui em objeto de forma. E vamos fazer igualzinho a gente fez no quadrado. Só que a gente coloca no lugar que a gente quiser. Então a gente pode criar aqui uma bolinha. Né? Um nó. E agora a gente traz esse outro nó. No local que não tem... Essa informação. Então é só a gente fazer isso aqui. Olha lá. Olha lá. Ok. Basicamente. A gente já removeu. A gente já vai utilizar... Esse pássaro aqui. Na nossa logo. Beleza. Ok. Uma outra coisa que eu gosto de usar na logo. É sombras. Né? Me dá um destaque. Então o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente começar a editar essa logo. Vamos colocar sombra nela aqui. Então eu vou pegar aqui. Ferramenta de sombra. Peguei aqui. Tá vendo? Ferramenta de sombra. E eu vou dar um clique. Só um clique. No objeto. Pra ele ficar desse jeito aqui. Aí eu solto. Ele automaticamente já cria uma sombra. Em volta de todo o objeto. Eu vou dar um destaque nessa sombra. Fazendo o que? Vou aumentar ela aqui. A opacidade dela pra 100%. Olha lá. Ficou bem escura. E eu vou diminuir. Esse efeito. Que fica ele. Tipo uma névoa, né? Eu vou diminuir ele pra. Nove. Olha como é que ficou. Bem destacado. Isso aqui fica a critério. Né? De quem estiver fazendo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Vou pegar isso aqui agora então. Esse. Pássaro. E vamos colocar ele aqui bem no meio. Tá vendo? Eu segurei ele no meio ó. Segurei ele aqui no xzinho. Ele tem um centro né. E vou arrastar ele bem aqui no centro. Do. Do nosso modelo. Que a gente criou pra nossa lo. Beleza. Ele tá bem centralizado ali agora. Eu vou pegar aqui. Segurando shift. A tecla shift. Eu vou reduzir ele pra ele ficar centralizado. Beleza. Ele já tá centralizado. O que que eu vou fazer aqui agora? Como ficou essa parte de baixo cortada. Eu vou aumentar um pouquinho pra ele ficar pra fora. Olha lá. Ficou pra fora. Vocês viram? Eu aumentei um pouquinho só pra ele ficar pra fora. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que cortar ele pra ele ficar retinho aqui conforme a logo. Então eu vou separar a sombra que a gente criou. Separar a sombra. Porque a sombra e o objeto vai ficar. Vai ser duas coisas diferentes. Eu vou clicar aqui na sombra. Tô clicando na sombra. Botão direito. Eu vou converter ela em curva pra gente poder reduzir ela. Eu vou pegar aqui agora a ferramenta de forma. E vou repetir o processo com a sombra. Tá vendo que ela ficou pra fora aqui? Vou colocar ela pra dentro. Dos limites. Do nosso. Da nossa logo. Às vezes a gente faz a edição só com a imagem. E não arruma a sombra. Aí quando a gente vai salvar a imagem. Ele fica todo errado. Ok. Então eu já arrumei a sombra. Agora eu vou arrumar a imagem. Aqui tá fácil. Só a gente pegar aqui. Essa parte aqui eu deixei pra dentro mesmo. Vamos subir só essas que tá aqui embaixo. Ok. Ó como é que ficou. Ah, aqui ainda ficou também uma... Pegou um pouquinho do... Do nome que tava aqui. Então a gente vai mandar pra cima aqui um pouquinho. Só pra ela sumir. Beleza. Ok. A gente tá quase lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos escrever o nome. Então se o canal era... Penix... Zim. A gente escreveu. A gente pegou aqui a... A ferramenta de texto. Deixa eu fazer de novo aqui que eu fiz muito rápido. Talvez... Às vezes você não tem similaridade com esse software. E aqui tem a ferramenta de texto. Vamos pegar aqui e vamos escrever. Só dá um clique, tá? Não precisa fazer assim, ó. Assim ele cria esse quadro. Então não precisa. Só dá um clique mesmo e ele já dá o lugar pra você escrever. Então a gente vai escrever aqui o nome do... Do canal que a gente tá... Usando aqui como exemplo. Beleza. Escreveu o nome. Ah, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos pesquisar por algumas fontes. Nesse caso você pode fazer o quê? Depois que você já escreveu, você clica na ferramenta de seleção. Clica aqui nas fontes. Você pode escolher uma fonte que tá aqui. Mas se você quiser procurar uma fonte na internet, é só você pesquisar aqui fontes, downloads. Aí você acha um site, por exemplo, da fonte. Acha um site aqui e você baixa e instala a fonte. Então eu posso, por exemplo, pesquisar aqui a fonte. Olha isso aqui, ó. Sleeping Time. Vamos baixar isso aqui só pra gente fazer um teste. Achei muito bonito. Embora tenha um coração aqui no i, eu acho que não vai combinar com o nome do canal. Vamos pesquisar outra. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui, ó. Rad e ver. Você clica aqui em baixar. Aí ele já vai abrir aqui um local pra você salvar. Salva aqui na área do trabalho. Ele vai salvar um arquivo de zip. Você pode abrir ele e já dá dois cliques na fonte, que é sempre esse arquivo que tem esse asinho no ícone. Deu dois cliques. Clica aqui em instalar. Pronto, tá instalado. Ele nem aparece que instalou, ele só termina, só aparece. Carrega e pronto. O nome da fonte é Radigvare. Fecha ela. Fecha aqui. Pode fechar aqui de novo. Fecha isso aqui também que a gente não vai usar de novo. Isso aqui também. Isso aqui também. Deixa só essa tela aqui e volta lá pro core. Ok. A gente quer pegar aquela fonte. Clica de novo aqui onde você digitou e vamos fazer uma pesquisa aqui. Você pode clicar aqui e procurar aqui a fonte. Ou você pode apagar o nome da fonte e digitá-la aqui. Qual que era o nome da fonte? Agora eu não me lembro. Rad. Ah, não é Rad. É Rad. Olha lá. Radigvare. Ok. Bom, a gente tem um problema aqui. Essa fonte não tem o número 3. Essa fonte não tem o número 3. Então nesse caso a gente não conseguiria utilizar essa fonte porque aqui nesse nome ele tem o número 3. Bem aqui. Bom, então eu só queria explicar como que baixa a fonte e como que usa. Eu vou escolher uma fonte daqui mesmo. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Rust. Baixei essa fonte legal. Eu vou colocar ela. Vou centralizar ela aqui. Agora segurando o Shift eu vou descer ela pra ficar bem aqui embaixo. Ok. Ok, ok. Vamos mudar a cor dela porque ela tá muito apagada. Então o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui a ferramenta conta gota. Vamos achar. Vamos ver se aqui na nossa imagem a gente tem alguma cor que deixa ela em destaque. Eu vou pegar aqui esse amarelo. Peguei, cliquei lá. E vou agora aplicar aqui dentro da fonte, né? Dentro do nosso nome. Deixa eu tentar pegar outro. A gente não consegue limpar aqui. Aqui, ó. A gente clica aqui pra limpar ele, ó. A gente seleciona a cor. Vou pegar esse laranjado. Vamos lá. Hum, não ficou bom. Limpa. Deixa eu pegar esse cinza aqui. Acho que não. Eu vou deixar ele branco. Então eu vou clicar aqui e vou clicar aqui na cor branca. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora pra ele dar um destaque? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o pássaro. Vamos aumentar. Vamos botar a sombra nele. Ó, a gente clica aqui na ferramenta de sombra. Vem aqui no meio. Clica. Ele apareceu assim. Você pode soltar. Já deu o destaque. Aí você pode repetir aquele processo que eu gosto de fazer isso aqui. Aumenta ali. Diminui aqui. E pronto. Ó como que já deu destaque. Deu um baita de um destaque. Beleza. Eu vou diminuir um pouquinho o nome dele. Pra ele poder ficar dentro desse círculo. Porque na logo. Na logo do canal ele só vai aparecer o que tá dentro do círculo. Antes de eu fazer isso, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou deixar ele aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente já terminou essa logo, tá? Tá terminando. Tá pronto. E em vez de eu recriar essa logo em cima disso aqui, eu vou só apagar o fundo. Pera aí que eu acabei pegando aqui a sombra. É pra mim apagar o fundo que eu vou ter que fazer o quê? Então ele tem a sombra aqui do passarinho. Ele tá aqui, né? Vou ver se eu consigo pegar aqui o fundo. Eu vou mandar a sombra pro fundo, ó. Ctrl End. Aí agora eu clico aqui e apago. Ok. Agora eu mando o quadrado, o círculo pro fundo de novo. E a sombra voltou pra frente. Nesse caso aqui agora eu vou selecionar e vou agrupar. Aqui também. Agrupar. Agrupado os dois. Vou pegar esse aqui e vou centralizar aqui no nosso banner. Agora lembrando que só vai aparecer o que tá dentro desse quadrado do banner, né? Então eu vou segurar Ctrl e vou reduzir ele aqui até ele ficar dentro do quadrado. Ok. Eu não vou fazer mais nenhuma outra ação aqui no banner, porque aqui agora fica a critério de quem tá fazendo. Pode colocar outras coisas. Nesse caso aqui agora a gente tem que tirar o modelo, que é essa parte vermelha. E aqui a gente pode já agrupar. Salvar e agrupar. Botão direito, agrupar. Pra ele ficar assim. Ok. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Deixa eu desagrupar aqui. Só pra fazer uma cópia pra gente usar como essa imagem de baixo aqui. Vou pegar daqui mesmo. Igual eu fiz aquela hora. Manda a sombra pra trás. Tira o fundo. Aí ele tá desagrupado. Agrupado quer dizer. Manda a sombra pra trás. Com Ctrl e End. Tira o fundo. Manda o círculo pra trás. Aí a sombra volta pra frente. Segura. Seleciona tudo e agrupa. Pronto. A gente já tem essa parte aqui pra substituir. Bom, nesse caso aqui, eu vou deixar ele sem o nome. Vai ficar só a imagem do pássaro. Vou deixar desse jeito aqui. Vai ficar bem bonito. Agrupa de novo. A gente já tá quase concluindo aqui. Todos os objetos que a gente vai utilizar pra gente fazer a nossa thumb. O que que a gente vai utilizar aqui do que a gente criou agora? Esse que tem a seria logo transparente. Lembrando que ele não tem fundo, ó. Ele tá transparente. Deixa eu mandar ele pra frente aqui só pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá transparente, ó. Ele não tem fundo. Esse aqui a gente vai utilizar bem aqui no cantinho. Então eu vou dar um CTRL-C, CTRL-V. Vou levar ele lá pra cima. Vou diminuir. Seguro o SHIFT. Diminuir ele pra ele ficar dentro. Agora pra ele ficar aqui meio de ladinho. Você pode dar um clique. Aí você dá um clique de novo. Aí ele muda aqui o jeito pra você movimentar. Aí você vem aqui na borda. E movimenta ele de lado. Pronto. Ficou de ladinho. Beleza. Nesse caso aqui se você quiser você pode até aumentar de novo ela pra ficar um pouquinho maior, ó. Ok. Ficou legal, ó. Assim. E eu vou agrupar agora todo esse grupo aqui. Todos esses itens. De novo. Seleciona. Agrupar. Beleza. Bom, galera. Agora a gente já tá com todos os detalhes do nosso canal pronto. O que que a gente precisa fazer agora? Agora a gente começaria a fazer as Thumbies. Esse aqui vai ser o modelo que você vai salvar. Então você salva aqui. Cria um novo, um salvar como, né? Pra você ter um documento só com essa informação aqui. Toda vez que você postar um vídeo, aí agora você vai criar Thumbie utilizando essas informações. Então vamos fazer aqui uma simulação, então. Vamos lá. O meu canal. Vou pegar aqui. A gente tem aqui o nosso canal de exemplo. Vamos pegar esse vídeo aqui. Vamos ver o que que tá falando esse vídeo. Como se a gente fosse fazer a Thumbie pra esse vídeo. Top 4 jogos. Que não podem faltar no seu Playstation 3. Beleza. Vamos fazer o que? Vamos pegar. Vamos procurar. Vamos procurar uma imagem referente a Playstation e jogos. Então vamos vir aqui no Google. Vamos colocar aqui. Games PS3. Background. Vamos ver o que que aparece quando a gente colocar assim. Background. Vamos ver aqui em imagens. Olha só o que que a gente tem aqui. A gente tem um controle quebrando. A gente tem um logo aqui do Play. Uma imagem do Play. A gente tem aqui também uma plana de fungo. Com controle do Play. Olha que legal. Isso aqui tem tudo a ver. Essa imagem tem tudo a ver com o tema. Vamos usar essa imagem. Vamos pegar aqui. Botão direito. Abrir imagem. Olha só. A gente tem aqui o Kratos. O Hatch. Q-Zone. O Sackboy. E o Uncharted. O carinha do Tekken lá. Que não sei o nome dele. E esse aqui deve ser algum carinha de futebol. Só pode. Tá gritando. Beleza. Botão direito. Salvar a imagem. Salva lá na área de trabalho. A imagem já veio pra cá. Vamos arrastar ela lá pra dentro do nosso core. Beleza. Tá aqui. Vamos usar essa borda aqui. Que ela... Acho que tá mais... Ah não. Vamos usar nas duas logo. Segura aqui no centraliza. Pega aqui no meio da imagem. Centraliza. Segura Shift pra gente poder diminuir ela proporcionalmente. E vamos colocar ela bem assim ó. Pra dentro. Beleza. Vocês viram que ela ficou dentro das bordas. Agora a gente vai dar um Ctrl End. Ou botão direito. Ordenar pra trás. Olha como é que ela ficou. Ficou legal. Vamos inverter ela. Pra ela ficar com os detalhes do lado de lá. A gente pode clicar bem aqui ó. Espelhar horizontalmente. Lembrando que a gente tem que tá com a imagem selecionada né. Legal. Eu posso inclusive diminuir um pouquinho aqui ó. A gente consegue ver que a borda dela tá aqui ó. Vamos diminuir ela pra aparecer o máximo. As imagens. Não vamos colocar ela na linha. Porque se a gente colocar ela na linha. Ele fica um branco aqui. Então a gente. Pode dar um zoom e colocar ela um pouquinho acima. Pra ficar atrás da borda. A mesma coisa a gente faz aqui com essa lateral aqui. Nenhuma coisa. Ok. Vou fazer com ela aqui embaixo também. Lembrando que você não pode fazer muito isso. Porque senão ela estica demais né. Beleza. Você fala. Nossa. Mas ficou vazio né. Bom. O interessante aqui é o que. Que nem eu faço. Eu utilizo fotos minhas. Então eu tirei algumas fotos. Eu tenho aqui um fundo verde. Eu tenho aqui um fundo verde. Eu tirei algumas fotos com o fundo verde. E aí depois eu mandei. Copiei e colei as fotos. Lá no remove.bg. E ele removeu o fundo né. Inclusive eu posso até mostrar aqui. Eu já tenho uma pasta aqui chamada fotos para thumb. Onde eu já gravei um vídeo fazendo poses. As poses pode ver aqui ó. São várias poses. Eu gravei um vídeozinho de dois minutos fazendo poses. E aí depois eu pausava o vídeo. Tirava o print da tela. E colava no remove.bg. Então isso agilizou muito o processo. Então ao invés de eu ficar tirando foto por foto. Uma foto, duas fotos, três fotos, quatro fotos. Eu botei para gravar minha tela né. Eu botei para gravar uma imagem. Gravei meu vídeo. Pode esquecer com o celular ou com o webcam. O fundo verde. Ou com um fundo que não seja da mesma cor da sua roupa. Ou da mesma cor da sua pele. Ou dos objetos que você está utilizando. Um fundo liso sem coisas atrás né. Tipo estante, sem livro, sem essas coisas. Um fundo liso. Grava um vídeo fazendo poses. E depois você vai pausando, tirando o print. E jogando no remove.bg. Então a gente consegue ver que. Eu fiz um monte de imagem. Utilizando essa técnica né. Gravei um vídeo até com a galinha. Com as minhas galinhas aqui. Beleza. Então. Se você fez isso aqui. Você pode pegar uma das suas fotos. Por exemplo. Eu vou pegar uma foto aqui. Só para demonstrar. Mas eu não vou usar isso aqui. Para concluir nosso vídeo. Vou pegar essa foto aqui. Estou arrastando ela. E vou levar ela lá para dentro do core. Trouxe para cá. Vou enquadrar ela aqui agora. Dentro do nosso. Nosso modelo. É que se vocês repararem. Quando eu aumento um pouquinho. Fica uma parte branca. Eu acho que ele. Ele ficou. Ligado na parte errada. Eu vou refazer essa parte aqui. Eu vou clicar aqui. Mandar ele para trás. Beleza. Aí agora eu vou subir um pouquinho aqui. O fundo que a gente tinha que acabar de colocar. Agora eu dou um Ctrl E de novo. Para ele voltar para trás. Beleza. Vou pegar aqui. A imagem que eu acabei de colocar. Vou encaixar ela bem aqui do ladinho. Até para trazer mais para frente aqui. Porque tem espaço. Na Thumb. Beleza. Agora eu faço a mesma coisa. Pego aqui. Pergunta de forma. E mando ela para dentro. Da Thumb. Enquadrando ele completamente. Dentro do quadrado da Thumb. Todos os pontos. A gente pode fazer uma sombra. Se quiser. Pega a sombra. Clio uma sombinha aqui. Aí a gente tem que. Se a gente fazer a sombra. A gente vai ter que cortar a sombra também. Botar ela para dentro. Está vendo que a sombra saiu para fora? Como que faz? Depois que você colocou a sombra. Fez as configurações da sombra. Você separa ela. Então clica na sombra. Separar sombra. Clica para fora. Clica na sombra de novo. Botão direito. Converter em curvas. Agora pega a ferramenta. De forma. E repete o processo. Para encaixar dentro da Thumb. Dentro do modelo. Ok. E agora. Praticamente o nosso Thumb está pronta. Se você quiser escrever alguma coisa. Você pode vir aqui na ferramenta de texto. E colocar aqui. Os. Melhores. Jogos. De IPS3. IPS3. Como. O nosso fundo é escuro. Eu vou botar ali branco. Branco. Vou escolher uma fonte aqui. Eu vou pegar a mesma fonte da logo. Que é uma fonte que eu achei que ficou bonita. Vou aumentar ela aqui. Deixar ela até um pouquinho sobressaindo a borda. Eu acho que fica muito bonito desse jeito aqui. Você pode botar assim. Ou você pode aproveitar o espaço. Eu vou centralizar ela aqui. Centralizei. Pode aproveitar o espaço. Olha como é que ficou bonito. Mas nesse caso aqui a gente não vai finalizar ela com a minha foto. Eu vou apagar aqui tanto a minha foto quanto a sombra. Como eu não tenho aqui um exemplo. Do canal de alguém. Eu vou pegar a logo. A própria logo. Eu vou pegar esse aqui. Vou dar um ponto C e ctrl V. Eu vou usar esse pássaro aqui. Vou desagrupar ele. Só o pássaro que eu quero. Essa parte que eu posso apagar. Peguei o pássaro. Vou colocar aqui no cantinho. Vou aumentar ele. Aí eu mando ele pra trás. Como que eu faço pra mandar ele pra trás? Sem mandar ele pra todo pra trás. Você vai segurar ctrl. Page down. Aí você vai indo quantas vezes você quiser. Até ele ir pra trás. Do que você quer que ele fique. Depois que você colocou aqui a imagem. Você vai ter que fazer aquele mesmo processo. De cortar ela. Pra ela ficar dentro. Do modelo. Então repete o processo toda vez. Toda vez que você encaixar qualquer coisa aqui dentro. Você tem que botar ela pra dentro do modelo. Senão isso aqui. Tá vendo que ficou aqui? Na hora que você vai salvar isso aqui. Buga tudo. Pronto. Tá dentro do modelo. Aí a gente pode ver que aqui é onde eu coloco os melhores jogos. Ele ficou agora. Meio. Sem cor. Então a gente pode fazer uma sombra nele. Pode vir aqui e fazer a mesma coisa. Fazer a sombrinha. Aumenta a sombra. Diminui aqui pra ele dar umas lenças em volta. Pode ver que aqui é como que muda aqui. Nesse caso aqui eu vou diminuir ele um pouquinho. E vou botar ele bem aqui em cima. Beleza. Ó como é que ficou. Seleciona tudo. E agrupa. Se a gente quisesse fazer esse mesmo modelo aqui. Era só fazer todos esses processos aqui. Se a gente quiser passar agora isso aqui pra cá. A gente pode por exemplo copiar, colar. Copiar e colar. Ele duplicou. Aí eu desagrupo tudo. Vem aqui na borda. Tiro a borda. Tiro a sombra. Tiro a logo. Boto aqui a grupo. De novo. Seleciono tudo a grupo. Boto aqui bem centralizadinho. Ele é magnético. Ele encaixa. E agora dou um Ctrl End pra ele ir pra trás. Pronto. A nossa logo já encaixou aqui. Mas aqui ficou pra dentro. Não queria. Desfaz. Desagrupa. E manda só o fundo pra trás. Pronto. Pode clicar aqui. Selecionar aqui. E agrupar. De novo. Agora a gente tem. Peraí que eu acho que ele. Ah, pegou sim. A gente tem a nossa primeira thumb pronta. Dos dois formatos que a gente quiser usar. A gente tem aqui o nosso banner. A gente tem a logo pra gente pôr no canal. E a gente tem a logo pra gente pôr no vídeo. Que ele fica bem no cantinho do vídeo. Se você quiser escrever alguma coisa no banner. Você pode. Colocar aqui de volta. Centralizar. Peraí. Mandar ele pra frente. Ctrl Home. Pra frente. Vou na frente. Aí a gente escreve aqui. Quer ver? Vamos usar. Quero pegar essa mesma fonte aqui pra ficar rápido. Ficar fácil, né? Vamos usar esses detalhes. Que tá aqui. Nesse exemplo que a gente tava olhando. Gameplay, dicas e tutoriais. Gameplay, dicas e tutoriais. Beleza. Volta lá. Vamos escrever aqui. Como ele tá com a sombra, a gente não consegue escrever. Vou ter que separar aqui. Peraí que a sombra tá atrapalhando. Eu vou tirar a sombra aqui. Aí. Vamos lá. Gameplay. Tanto plural. Gameplay. Dicas. Tutoriais. Beleza. Agora eu vou. Diminuir aqui um pouquinho. Pra mim da Organize. Deixar a linha alinhada. Eu vou colocar ele no centro. Ele centralizou no centro. Agora eu seguro o Shift pra ele poder. Eu arrasto ele. Seguro o Shift pra ele ficar alinhado. Ficou bem alinhadinho. Vamos fazer a sombra aqui. De novo. Que a gente teve que remover a sombra, né? Pra gente usar ele aqui. Ok. Nesse caso a gente não precisa fazer nenhum outro trabalho de encaixe. De mais nada, né? A gente pode arrancar de volta isso aqui. Nosso modelo, né? Vamos salvar. Agrupar. Beleza. E agora como que a gente faz pra tirar daqui esses objetos? Como que a gente faz pra tirar daqui esses objetos pra gente utilizar lá no canal? Um por um a gente vai ter que exportar. Então vamos começar exportando pelo banner. Segura aqui. Ó. Seleciona tudo. Tenha certeza que você esteja selecionando tudo, ó. Quando você arrasta, você consegue ver se você tá arrastando tudo. Você vai vir aqui em arquivo. Exportar. Ou você pode apertar Ctrl E. Ó, ele tá querendo exportar. Ó, você tem que prestar atenção no tipo do arquivo que você vai exportar. O ideal é sempre escolher PNG. Às vezes ele tá aqui PDF, JPEG e tal, outras coisas. Não vai funcionar. Tem que estar PNG. É, JPEG e outros tipos de imagem até funcionam, mas a qualidade não fica boa. Seleciona PNG. Vamos dar um nome pra esse modelo. Vamos escrever aqui banner. Atenção nessa situação. A gente quer exportar só o que a gente selecionou. Então a gente tem que marcar essa opção aqui, ó. Apenas selecionados. Se não, ele vai exportar todo o conteúdo numa imagem e vai ficar uma bagunça. Apenas selecionados. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Exportar. Ele vai aparecer aqui pra confirmar que é isso que você tá exportando. Ó lá. Você pode dar OK. E, basicamente, já foi. Tá pronto. Você pode até vir aqui na área de trabalho e você vai ver que o banner já tá aqui. Pronto pro uso. Vamos dar continuidade. Vamos fazer com a logo agora. Selecionou. Tenha certeza que tá tudo selecionado. Ctrl E. No caso, você pode clicar aqui. Vou exportar. Repete o processo. Tenha certeza que esteja aqui apenas selecionado. Que o tipo seja PNG. E coloca aqui agora. Logo. Exporta. Ok. Pode dar OK. Já tá lá. Pode ver que tá aqui já o logo. A gente vai fazer agora com esse outro objeto aqui, que é a logo transparente. Isso aqui tem uma outra questão que tem que prestar atenção. Vamos fazer a mesma coisa. Exportar. Você pode vir aqui em arquivo. Exportar. Exportar. Ou Ctrl E. Tenha certeza que você selecionou ele certinho. Ctrl E. Vou colocar aqui agora logo transparente. PNG apenas selecionados. Exportar. Nesse caso aqui agora, como ele é o fundo transparente, ele tem que estar marcado essa opção transparência. Se a gente não deixar marcada essa opção, ele fica branco. Fica com o fundo branco. Aí já estraga o nosso esquema. Então, marca aqui. Vai ficar assim, ó. Com esse quadrado. Isso quer dizer que não tem cor. Clique em OK. Vamos ver. Olha lá. Certinho. Ok. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a thumb. Vamos pegar essa thumb aqui. Seleciona. Tenho certeza que está selecionado tudo certinho. Ctrl E. Vamos colocar aqui. Thumb. Thumb. Nail. Thumb. Thumb. Vou colocar aqui Thumb. Mas você pode colocar o nome do vídeo de vocês, por exemplo. Exportar. Nesse caso aqui, não precisa estar marcado transparente, mas isso é indiferente, tá? Não vai fazer muita diferença aqui. E pode dar OK. Beleza. A gente concluiu aqui, então, o... Criação aqui. E a exportação do nosso banner, da nossa logo, da logo pra gente cor no vídeo, e do nosso Thumb, que vai ser do vídeo que a gente criou. Se você reparar aqui, ele apareceu uma bordinha branquinha. Isso quer dizer que pode ser que quando a gente encaixou uma daquelas linhas, alguma linha ficou meio tortinha. Então, nesse caso aqui, é interessante depois dar uma revisada. Se você ver esse tipo de coisa aqui, ó. Eu vou mostrar. Vou vir aqui. Vou desagrupar todo ele. Desagrupar tudo. Vamos ver o que que tá pra fora aqui. Vou mandar aqui pra trás e vou pegar... Deve ser a sombra que tá pra fora. Certeza que é a sombra. Beleza. Você pode refazer, né? Verificar essa parte aí, refazer. E exportar novamente. Beleza? Mas nesse caso aqui, eu não vou... Não vou... Não precisa fazer isso. Agora, onde que a gente vai colocar essas informações aqui? Eu vou abrir aqui... O painel. A gente vai vir aqui... Você clica na sua foto. Clica em... Deixa eu abrir aqui. Você vai abrir o painel do seu canal. Você vai clicar aqui na sua foto. YouTube Studio. Aí você vai clicar em personalização. E vai clicar em branding. Aí você vai ter aqui os três locais. Pra você colocar a foto. Bom, eu vou simular aqui mesmo. Como que a gente colocaria. A gente clica em alterar. Vai lá na área de trabalho. A gente vai usar a logo. Nesse momento, a gente tá usando essa informação aqui. A gente vai colocar a logo. Pode ver que ele encaixou praticamente perfeito. Perfeito. Na imagem. Só dá pronto. Vou dar uma centralizadinha aí se quiser. Clica em pronto. Aqui em banner. Você pode clicar aqui em alterar. Vai escolher o banner que a gente criou. Olha só. Como que ele encaixou perfeitamente no que a gente criou. Pronto. E agora o logo, né? Tipo a marca d'água. A logo transparente. A gente vai colocar aqui. Fica no vídeo. Fica no cantinho do vídeo. A gente vai pegar esse aqui. Ele é quadrado. Então ele pegou o nome. Pronto. Como ele tá transparente. Essa parte laranja não vai atrapalhar o vídeo, né? Então a gente acabou de atualizar aqui. Todos os dados aqui do canal. Pode ver que vai ficar um negócio muito bonito. Muito bacana. Bom, pessoal. Então, basicamente é isso. A thumb, você vai colocar. Você vai upar ela na hora que você estiver subindo o seu vídeo, né? Então você vai lá no seu vídeo. Na hora que você tá subindo ele, tá carregando. Você vai selecionar essa thumb. E essa parte aí, acredito que quem já mexe com o YouTube não tem nenhuma dificuldade, né? De fazer o upload da thumb, né? E espero, então, que esse tutorial aí tenha sido útil. Foi um tutorial um pouquinho longo, né? No entanto, a parte demorada é o início. Onde a gente tá fazendo o trabalho de escolher a imagem. Fazer o corte da imagem pra encaixar ela nos nossos modelos, né? Porque se você reparar, a partir de agora. Depois que você tá com tudo pronto. Você só vai agora atualizar a thumb. Então, ali onde você escreveu, você vai mudar o que tá escrito. E o fundo da thumb, né? Que é a cor. No caso, a gente colocou ali o controle, né? Aquele fundo. A partir de agora, você só vai ter que ficar fazendo essa alteração. Muda ali, de repente, a posição ali da sua pessoa, da sua foto. No caso, a gente colocou o passarinho ali, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? Se precisar de alguma coisa, quiser algum outro tutorial de alguma coisa, deixe aí nos comentários também. Mais pra frente, eu vou tá trazendo os tutorais aí de outras situações de necessidade aí pro YouTube. E é isso aí. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.